LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua voz e eu gostava Eu te acho muito lindo, então tu faz isso comigo Eu tenho mentira dos teus melhores anéis Você se esquece da porra da minha vida Você me mira e depois você atinge E nem me muda se eu balei, mas nunca Eu tenho mentira dos teus melhores anéis Mas vai, vem sentar com o pai Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua sentando Sentando, sentando, sentando Tu continua sentando Galopa de lado, cavalo ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma Galopa, 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 galopa Depois senta e rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos do si Galopa, 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 galopa Depois senta e rebola Se seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas sempre o chá quer O que que tu fez? Foi uma cumba ofentíssima Tu representou sentando O pabantido tem mel na xereca Tu deu uma sentada Agora virou contatiça O pabantido tem mel na xereca Tu sabe o que faz pé do sol Só tá vindo Eu te escuro, ela chama Te ama, paralho Ela vende, me põe, me põe Vamos lá Tem que te machucar No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sonhada Te deixa sem fala Não tenho certeza que sem luz Fica sem nossa Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi A gente brinca, me chuta Arranca, me chuta Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi A gente brinca no chão Arranca, me chuta Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego LK, da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço Mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua votinha Eu te acho muito lindo Então tu faz isso comigo Eu também tiro aqueles que os melhores Você se espera essa porra da minha vida Você me mira e depois você atinge E nem me muda, se eu falo e imagino tua coração É pequeno que é você, tem amor Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Tu vai tomar Muita grana me esperando Eu não posso me distrair Tem que te machucar no sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que significa sem graça Penisônia, penisônia, penicaram Esse é o RG sucessado, mais caro que barulho DJ, DJ componês, é o brabo da putaria 10 carros guardados na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas quem vai te pagar um tiro na testa Ele me, ele me detesta, fica falando muito na internet, mas quem vai te pagar um tiro na testa DJ, LK, QT, LK Não precisa fingir me amar Você só vai tomar, 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 tomar Eu não quero saber de nada LK da Escócia 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 LK da Escócia